Olá, depois da instabilidade tomar conta do Rio Grande do Sul e por 11 dias consecutivos chover, finalmente o sol deu suas caras pela região e nesta terça-feira não será diferente. Os termômetros devem registrar temperaturas amenas com máximas de 24 graus. No Vale dos Sinos a previsão é de sol entre poucas nuvens, a mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. Tempo estável no Vale do Paranhana, sol deve aparecer entre nuvens e os termômetros variam entre 12 e 23 graus. O Vale do Caí conta com tempo parcialmente nublado nesta terça-feira, a mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. Na região das Hortências os termômetros não sobem tanto, lá o sol aparece durante o dia e a temperatura oscila entre 9 e 19 graus. Sol entre nuvens no litoral norte, a mínima é de 13 e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. E em Gravataí o tempo não difere das outras regiões, por lá está previsto sol entre nuvens e os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 24 graus. Lembrando que o tempo segue firme até o fim da semana. Uma ótima terça-feira a todos e até mais!